Música Olá meus amigos do Agro 360, eu sou o Rafael Vilela e estou aqui para deixar um recado especial para vocês. Como vocês já sabem, a nova Nissan Frontier é a nossa parceira aqui e eu não posso deixar de reforçar. A nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer muito mais. Como já disse, além da exclusiva suspensão traseira Multilink, que te garante muito mais estabilidade, além do conforto para você enfrentar qualquer terreno, ela tem o DNA japonês e o menor custo de revisão do segmento. É isso mesmo. Então não enrola e aproveita para garantir a sua nova Nissan Frontier zero quilômetro. Visite uma concessionária Nissan e aproveite. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E um recado muito importante, no trânsito escolha a vida. Alô amigos do Agro Negócio, está no ar mais um Agro 360 e hoje vem trazendo mais uma fera do mundo dos esportes equestres. Gilson Diniz Filho. Gil, sim. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Eu sei da correria sua. Muitos cavalos para montar e se separam um tempo para vir para São Paulo gravar com a gente. Obrigado, viu? Que isso, velho. Obrigado a vocês aí por ter chamado. E você sabe que um pedido seu, eu não ia deixar de vir nunca. Mas sabe que eu estou preocupado com o Gilson, seu pai? Porque vou contar essa história, ele é filho do Gilson Diniz, acho que um dos pioneiros, né? Sim. Na modalidade Redes. O certo era ele vir aqui, né? Quebramos a hierarquia aí, cara? Ele vai ficar brabo. Eu acho que... Ah, não sei. Ele vai chamar a sua atenção, mas brabo ele não vai ficar, não. Então, mas ele já se considera meio meu pai, eu considero ele meu pai também. Então, ele vai chamar a sua atenção. Mas é uma família inteira dedicada ao mundo do cavalo, uma família maravilhosa, o qual eu tenho muito apreço, muito carinho por todos vocês, suas irmãs, seu pai principalmente, com toda a história que ele escreveu. Mas me conta uma história, como é que começa a história do seu pai dentro do cavalo e que você foi introduzido junto nisso? Como é que é? Bom, na verdade, meu pai, ele se descobriu... Ele se descobriu não. É de Goiás, né? É, ele é mineiro, mas foi pra Goiás bem cedo e descobriram ele como treinador de cavalo. Ele não se descobriu, não. Meu pai treinava cavalo pra levar as irmãs, a irmã e os irmãos pra escola. Domava o cavalo, só um domador? Domava, domava os cavalos e não tinha condição pra ir pra escola e domava os cavalos porque eles iam a cavalo pra escola. E um certo dia passou um cidadão, na beira da estrada, esse cidadão, muita gente conhece, que é o Billy, o Cisefreiro do Sintra, o Billy, o antigo Billy aí que... Conhecido no mundo do cavalo? Conhecido no mundo do cavalo. E viu meu pai montando e falou, cara, e parou, falou e chegou e ele falou assim, ô cara, você sabe o que você tá fazendo? Meu pai tava domando uns potos e espinando um poto. Espinando já, o espinho normal? Fazendo um espinho. O giro do espinho aí. E chamou meu pai e falou, velho, você sabe que isso aí que você tá fazendo é uma manobra de uma modalidade que se chama rédeas? Meu pai falou, que modalidade chama rédeas? Você tá doido? A rédea já tinha no Brasil? Já existia, já existia, bem pouco, bem pouco, mas existia. Mas o Billy era um cara muito conectado já com a América e ele já ia muito pros Estados Unidos e conhecia bastante. Você já era nascido disso aí? Não. Não. Nossa, gente. E meu pai tinha 20 anos, eu acho. 20 e poucos anos. E daí meu pai, esse cara intermediou pro meu pai trabalhar em umas fazendas, em aras, alguma coisa assim. Eu não sei bem, por certinho essa história. No dia que ele vier aqui ele vai contar os detalhes, né? E daí foi que meu pai entendeu que ele tinha um certo talento quando esse cara falou isso pra ele e aí ele foi trabalhar nessas fazendas, nesses lugares onde tinha cavalo. E dali ele fez um curso com o Borba e ficou... O Borba é o pai... Eu preciso convidar o senhor Eduardo Borba pra vir aqui porque ele é o pai de todos aí, dos grandes referências. É, é. E meu pai foi um cara meio que autodidata, assim, né? Ele fazia as coisas meio que por conta. Depois o Borba deu uma grande ajuda pra ele. Depois o Zezé Rodrigues deu uma grande ajuda pro meu pai. O Zezé que foi até tropeiro de rodeio de cavalo? Exatamente. Que mexe com um árabe, né? Sim, mas o Zezé já treinava cavalo de Western Pleasure. Sabia muito sobre cavalo. Sabia, não. Sabe muito sobre cavalo, né? E começou a ajudar bastante meu pai nesse sentido de treinamento de cavalo mesmo. De psicologia equina, essas coisas. E começou a ajudar meu pai bastante. E meu pai foi sobressaindo. No primeiro campeonato nacional que meu pai apareceu, ele já meteu segundo no Ponto Futuro e segundo no Nacional. Olha isso. É a mesma coisa que surgiu um cara hoje aí, entre nós aí na Redes. Meteu segundo no Ponto Futuro e segundo no Nacional. Que veio lá de longe, ninguém sabe quem é. Mas vamos deixar a história do seu pai. Ele vai ter que contar aqui no dia. Mas você nasceu aqui em São Paulo ou nasceu em Goiás? Nasci no Goiás. Nasceu no Goiás. Mas já vendo o seu pai fazer tudo isso, já estava diretamente ligado. Na verdade, com três anos eu já comecei a montar. Por passeio, hobby? É, pulava em cima ali, tinha uma éguinha petista. Pulava em cima dela ali e andava a cavalo o dia inteiro. E gostava muito de passear. E essa égua esbarrava. Meu negócio era só correr e esbarrar, né? E com seis anos de idade o Jango foi dar um curso em Goiânia. E no final desse curso tinha uma competição. E meu pai, muito inteligente, pegou o melhor cavalo que ele tinha na época e me deu esse cavalo. Falou, você quer competir? Eu falei, quero. E me colocou no meio dos profissionais para competir. Logicamente que ele e o Jango não competiam, né? Ah, lógico. Pelo menos. Mas me colocou para competir no meio dos profissionais. Você fez o curso? Eu fiz o curso. Com quantos anos você falou? Seis anos. Seis anos. Fiz nada, porque fica fazendo bagunça no meio do curso, né? Imagina. E no final ele me colocou para competir entre os alunos, mas todos profissionais, mas todo mundo meio que começando e tal. Ele me colocou para competir. Com seis anos eu fui lá e ganhei. Tinha percurso com todas essas? Tinha, tinha. Tinha percurso normal. Julgamento real. Fui lá e ganhei a prova. Com seis anos. Ganhei de todos os adultos, dos profissionais que tinha na época, gente que já montava cavalo há muito tempo. E ali eu... Cara, você tem um vídeo disso, será? Não tem, não. Nossa. Não tinha nem videocassete naquela época. Eu sei que eu ganhei um tanto de saco de ração, que a premiação era saco de ração. Eu lembro mais ou menos disso aí. Era saco de ração. Era... Embornar de carregar pedra para dar pedrada em rolinhas. Era essas coisas aí. E... E bicho, eu voltei para casa e nem entendi muito o que eu tinha feito. Cara, só sei que eu lembro que todo mundo ficou falando... Falava muito. Gilson, o que é esse moleque? O que é esse moleque? Como é que esse moleque ganhou? Agora, a técnica que você tinha ali era a inspiração de ver seu pai montar cavalo. Era. Não tinha técnica nenhuma, né? Aquilo ali foi um... Foi um... Montei, fui lá e fiz aquilo que tinha na mente ali, de ver meu pai fazer. E você lembra dessa prova? Lembro algumas coisas. Bem pouco. Mas tinha tudo? Esbarro? Tinha tudo. Tinha tudo. Círculo grande? Eu lembro um pouco de uma parte ruim dela. Eu fui dar uma parada e a Ega deu uma reagida na boca, assim. Essa parte eu lembro. A parte boa eu não lembro muito, não. Putz, que bacana. Mas daí quando que começa a sua vida de competidor mesmo, de rédeas? Aí, assim, na verdade, aí depois disso, cara, eu... Eu não... Parece que eu me... Depois que eu ganhei, eu parece que eu não... Eu não me interessei muito. Aí eu estudava, e eu ia pra escola, eu jogava bola, e aí me interessei. Verdade. É. E aí meu negócio era... Apagou um pouco o desejo da competição? Apagou. Não sei o que foi. Parece que foi o efeito. Foi o contrário, velho. Pois é. E aí eu gostava de jogar bola, eu achava que eu era bom de bola e nunca fui bom de nada. E meu negócio sempre foi lutar. Lutar? Luta. Luta. Eu comecei, aí já comecei no Karatê, aí fui pro Karatê, fiquei lutando Karatê um tempo, e depois do Karatê, já logo fui, aí fui, fui, lutei bastante tempo Karatê. Mas você fazendo tudo isso, seu pai treinando o cavalo, preparando o cavalo de rédeas? Eu não queria saber. Você não queria saber? Não, nem montava. Nem montava. E com aquele dom todo que Deus te deu ali, você não... Meu pai o dia inteiro montando e nem na pista eu ia. Mas seu pai pressionava pra que você fosse? Nunca. Nunca falou um A. Nunca te falou, vem pra cá, filho, me ajuda. Nada. Nunca, 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 nunca. Nunca falou assim, você tem que montar tal cavalo, você tem que fazer isso, você tem que descer pra pista, nunca. Eu chegava da escola, vestia um calção, ia chutar a bola num gol que eu tinha lá e o resto do tempo eu ia lutar. Até que idade você foi nessa aí? Até Karatê é bastante. Até uns... Até vim pra São Paulo. Que a gente veio pra São Paulo, eu tinha 12. Ah. Eu tinha 12. Aí chegando em São Paulo, mesmo assim, eu larguei o Karatê e aí fui pro Capoeira. Aí fui, mexer com Capoeira e fui pra Capoeira e só vivia Capoeira e nada de montar. Aí meu pai, quieto. E aí eu tive um cavalo... E suas irmãs já montavam? A Gisele... A Giovana tinha um aninho, né? É, a Giovana é bem mais nova, né? É, e a Gisele montava, a Gisele montava. É... A gente às vezes competia, assim... Eu não treinava, mas aí meu pai falava assim, toma essa regra e vai competir. Aí ia eu e a Gisele lá... Ah, porque nas competições ia todo mundo acompanhar o pai. É, e aí às vezes... Sim, aí às vezes meu pai, pra tentar fazer a gente... Eu pegar gols, a Gisele montava mais. A Gisele ia na pista, montava. A Gisele sempre foi o grudezinho do meu pai, sempre foi a Gisele. E a Gisele montava mais. A Gisele é mais velha, você é o do meio. É, e eu não. Só que aí quando ia competir, quando ia pra prova, meu pai falava, pega tal... A Lady Dock, era uma égua muito boa que a gente tinha. Pega a Lady Dock e vai competir. Aí ia competir eu e a Gisele. Eu no principiante... Iniciante. Tinha um principiante, acho que aberto, ou alguma coisa assim, eu não lembro direito. E feminino, eu ia, competia na categoria um pouco mais difícil e era um pouco mais fraca. Cara, mas pera aí, ó... O seu pai fazia inscrição na hora? Naquela época eu acho que fazia inscrição na hora, ou é? É, eu fazia. Tá, mas aí... Cara, como é que você sabia manobra, percurso... Percurso você fica sabendo na hora, mas como é que você tinha... Será que era dom? Só dom, mais nada? Ô Rafa, eu costumo falar uma coisa, eu tava... Eu tava vindo, hoje vindo pra cá, é... E escutando uma palestra do Dave Leonardo, vindo de lá pra cá. Isso aí. E... E eu nunca tinha ouvido esse cara falar um negócio desse. É... Tem muita gente que fala assim, ah, você herdou o dom do seu pai. Você é o Gilcinho, por causa do Gilson Diniz. Eu... Eu... Meu pai me ensinou tudo que eu sei. Mas o dom não veio do meu pai. O dom veio de Deus. Então, assim... Eu nasci com isso. Eu nasci com isso aí. Entendeu? Então, assim... Meu pai encurtou meu caminho. Meu pai me ensinou. Mas eu já nasci com isso. Com o dom de mexer com o cavalo. Eu nasci. E só de eu olhar meu pai fazer as coisas, pra apresentar, era simples. Sempre foi simples. Porque você tava olhando o seu pai. Você tinha... Tá falando de 12 anos, aproximadamente, né? Sim. Você tava ali, jogando bola e de rabo de olho... Ele tava treinando ali. De rabo de olho, você tava olhando o que ele tava fazendo. E eu via ele competir todas as competições. Eu ficava olhando o que ele tava fazendo. Mas sem o fascínio em querer competir? Sem. Sem. Só que tudo que ele fazia dentro da pista, eu vendo ele fazer... Tudo que eu via ele fazer dentro da pista, pra mim, aquilo ali... Ele competindo. E eu vendo a frieza com que meu pai competia. Eu vendo a maneira com que ele conduzia a competição. Aquilo, pra mim, era muito simples. O difícil era dentro de casa. O difícil é dentro de casa. É. O difícil é você treinar. O difícil é você fazer o bicho entender e gostar daquilo que ele tá fazendo. Agora, competir é muito fácil, cara. É, né? Depois de pronto, é muito fácil. Entendeu? Então... É só se eu não atrapalhar o cavalo que vai, né? Exatamente, exatamente. Bom, eu tô falando isso porque eu não sou competidor de rédeas. Mas é, depois de tudo pronto, depois de tudo fabricado, é muito fácil. Entendeu? É o que eu costumo falar pras pessoas. O dia a dia, o treinamento. Se conseguir fazer com que você e o cavalo sejam um só. Porque eu, quando eu entro na pista pra competir, eu e o cavalo, a gente é... Eu e o cavalo, a gente é uma peça só. Quando eu entro na pista e dá alguma coisa errado, cara, eu não saio dali falando esse cavalo é uma merda, ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo. Cara, foi alguma coisa de errado que eu fiz pra que aquilo acontecesse. O erro tá entre vocês dois. Nós dois. Nós dois que não conseguimos nos conectar direito pra aquilo ali não funcionar. Entendeu? Não tem essa... Na prova de rédeas é assim. Lógico, numa prova de lá, você depende do boi, você depende do outro parceiro seu pra acertar o boi, você depende de uma série de coisas. Agora na rédea, não. É você e o cavalo, seja uma peça só. Na rédea não tem desculpa, amigão. Você sair dali metendo a culpa em cavalo, metendo a culpa... Não tem essa. É você e o cavalo. E tem um juiz pra te julgar, que é subjetivo. Às vezes o cara erra. Porque o ser humano tá lá sentado na cadeira também. E o Jango falou muito isso aqui pra mim também. Essa questão de você não ter um boi pra chamar atenção, pra ter um terceiro ponto ali. A rédea é você e as manobras, né? E que são muito exigentes. Bom, mas aí você ia nas provinhas e seu pai tá aqui na inscrição, ia lá e ganhava a maioria delas. Cara, e os cavalos tudo muito treinado por ele, bem treinado pra caramba. Eu montava lá em cima e o Dom já tava aqui dentro, aí fazia e ganhava. E voltava pra casa e falava... E seu pai não te colocava pra apresentar o... Não, né? Pra treinar, pra... Nunca, nunca, nunca. Esse foi o ponto principal que meu pai fez comigo, que fez com que eu... Que eu acho que me tornasse o treinador que eu sou hoje. Ele nunca me forçou a nada. Mas você não gostava do treinamento em si? Não, não, não é que eu não gostava, Rafa. Hoje eu sou... Hoje o treinamento me fascina hoje. Hoje. Sabe? Hoje... Não só hoje. Depois de algum tempo o treinamento começou a me fazer. Hoje eu adoro treinar cavalo. Eu gosto de treinar cavalo. Eu gosto de ver a evolução dos cavalos. Hoje sim. Mas na época eu não era uma coisa... Era... Eu achava... Minha forma de pensar era meio distorcida das coisas. Como eu tinha meu pai pra fazer tudo pra mim, tava tudo muito fácil, muito simples. Entendeu? Então eu pegava pronto e ali fazia. Um adolescente... Um adolescente com a cabeça um pouco ruim. Pensamento meio ruim. Muito fácil as coisas. Tudo muito fácil. Né? É que, né... É igual as pessoas falam muito. Ah! Porque eu tive a vida difícil. É porque minha vida foi muito triste. Eu trabalhei demais. Todo mundo tem história triste. Todo mundo tem. E a minha não teve dificuldade. A minha vida foi fácil demais. Por isso que talvez as coisas não funcionaram tão bem por um certo tempo. Foi tudo muito fácil. Entendeu? Eu tive a vida... Assim... Tudo muito fácil. Então quando... Quando eu tive... É nessa época. Era... Eu tinha... Eu tinha tudo muito fácil. E soube aproveitar no ponto de... Assim... De competir e ir lá e ganhar. Mas eu não soube administrar isso. Entendeu? E aí demorei pra cair a ficha. Pra saber que eu tinha que pegar aquilo. E falar assim... Não. Eu preciso aprender a treinar cavalo. Igual o meu pai treina. Pra eu poder... Não depender do meu pai. Pra um dia eu treinar e ir lá e competir. E ganhar. E quando foi que virou essa chave? Ah... Virou depois... Ah... Depois de um... Eu acho que isso aí foi virar, cara. Depois de dois mil e... Demorou. Mas com quantos anos você tava? Mais ou menos? Ah... Já tava com uns... Com uns... Pra cima de trinta. Ô louco. É. Até então você montava, apresentava cavalo, ganhou muitas provas. Ganhei muito. Tudo com cavalo que seu pai treinou. Não, não, não. Eu ganhei com alguns carros que eu treinei também. Mas que eu fui falar assim... Eu vou levar isso a sério. Eu acho que de trinta pra cima. Você tá com quanto hoje? Trinta e oito. Tá novo ainda. Trinta e oito. Ah. Trinta e nove. Hã? Eu tenho que perguntar pra expô... Tô velho. Não tem problema. Mas hoje, assim, é um mundo fascinante, né, cara? E a gente vê que você, pelo que eu tô entendendo... Você tinha o dom, mas você não tinha aquela paixão. Falar, vou treinar, vou fazer. Essa paixão veio depois. Veio depois. Veio depois. Tudo na minha vida foi... Foi... Aconteceu cedo demais. Depois eu retardei. Por 15 anos. Por quê? Por problemas com droga, com bebida, com tudo isso. Podemos entrar nesse assunto? Pode, sem problema. Eu retardei por 15 anos. E aí, agora, depois desses 15 anos, eu voltei e esses 15 anos... Eu sempre voltei na minha vida esses 15 anos de retardo na minha vida. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu tive diversos convidados aqui. A gente sempre fala sobre essa pureza toda do mundo do agronegócio, a pureza do contato da criança, do jovem com o cavalo, que por vezes tira a possibilidade, ou diminui, ou minimiza a possibilidade de uma criança ter acesso a drogas, a um mundo ruim, etc. Você estava diretamente dentro, a família inteira, dentro do mundo do cavalo, e você teve esse contato que te prejudicou bastante com drogas. Como foi isso, cara? Como é que isso apareceu na sua vida? Rafa, isso que eu te falei no começo, isso foi um dos motivos que eu acho que aconteceu, o principal que aconteceu comigo. Primeiro detalhe, as coisas aconteceram muito cedo na minha vida, muito cedo, eu muito novo, e eu não soube administrar isso na minha cabeça. Em quantos anos você começou a mexer com isso? Não, eu comecei tarde. Tarde? Comecei tarde, eu comecei com 18. É pelo que tem a média aí. Com 17 pra 18, eu não lembro direito a idade, bem certinho, eu estava nos Estados Unidos. Caramba! Estava nos Estados Unidos. E, na verdade, o negócio piorou, assim, já depois de... Eu fui... Eu já tinha experimentado algumas coisas antes, assim, sabe? Eu já... Assim, coisa que hoje em dia, que eu não acho normal, tá? Que eu acho isso uma coisa muito ruim, mas que hoje em dia está uma coisa, assim, até meio banalizada no meio dessas escolas, no meio dessas festas. Aí, molequinho, experimentar isso, experimentar aquilo, eu acho isso uma coisa completamente... Eu fico muito, muito, muito puto com a minha filha, com a minha irmã mais nova, quando fala que chega na festa, que os amigos usaram isso, usaram aquilo, usaram aquilo, e que elas comentam normalmente. Eu acho isso, principalmente, e assim, e eu que fui um cara que... Foi o usuário. Foi o usuário, né? Eu fico muito puto quando elas falam, comentam assim, que hoje está... Ah, não, é normal. Cara, normal, normal é um cacete, velho, normal. Foi a porta de entrada pra você. Normal é um cacete. Assim, eu fico muito puto com isso aí. Porque, cara, é... Mas você estava dizendo o seguinte, que você... Tudo aconteceu muito rápido, muito cedo pra você. Sim, sim. E você acha que isso foi um motivo de onde estava o buraco pra que você fosse buscar na droga e não no cavalo? Então, é assim, eu não soube administrar. Eu não soube administrar. E eu fiquei assim... Você tem uma base, Rafa. Eu, com 14 anos de idade, com 14 anos de idade, eu estudava numa escola rural, tá? Eu ia de carro pra escola, porque eu ganhei o ponto futuro com 14 anos. 14 pra 15. Eu ia de carro pra escola, a professora ia de bicicleta. Caramba. 14 anos. Entendeu? Então, assim, velho, como é que um aluno vai de carro pra escola e é professora de bicicleta? Entendeu? Aí, eu, com esses mesmos, de 14 pra 15, um dia... Um exemplo que eu vou te dar. Um dia, o diretor foi chamar a minha atenção. Eu fui e briguei com o diretor. Eu e o diretor discutiu. Ele é errado, porque ele chamou a minha atenção de uma forma completamente errada. Eu discuti com o diretor. Fui reclamar pra pessoal da cidade, pro comitê lá, não lembro pra quem. O diretor foi expulso da escola. Entendeu? Porque o cara tava... Então, assim, eu... Eu tinha... Eu conseguia tudo que eu queria muito fácil. Tá? Assim, tudo que eu... Se eu falasse assim, cara, eu vou ganhar essa prova. Eu ganhava. Cara, eu vou conseguir isso. Eu conseguia. Cara, eu vou fazer isso. Eu fazia. Então, as coisas vieram muito fácil. Daqui a pouco eu falei. Cara, eu quero ser outra coisa. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ser outra coisa. E daí, essa ganância e essa idiotice de pensamento foi fazendo com que eu fosse procurando outras coisas. E aí, o que aconteceu, que foi no dia... E aí, isso foi me deslumbrando e foi fazendo eu ficar uma pessoa idiota mesmo. Nesse momento que você começa o uso de drogas, você tava... Era treinador ou você ainda montava cavalos? Eu fui pros Estados Unidos. Pra montar cavalo. Pra montar cavalo. E eu ganhei o Derby nos Estados Unidos. Caramba. Um Cactus Classic. Uma das provas mais importantes, né? Eu ganhei o Cactus Classic nos Estados Unidos e fui pra uma festa de comemoração nos Estados Unidos. Ganhei num dia e no dia seguinte eu fui na festa de comemoração. Tinha um bar nos Estados Unidos que eu e minha irmã íamos sempre nesse bar. Um bar de sábado que tinha... Sabe aqueles bars rústicos que sempre a mesma banda toca? Sim. Eu lembro até hoje a banda... O bar chamava Buffalo Chip. A banda era o Pat James que cantava. E um bar legal pra caramba. Tem um desses na flota que chama Roundup. Já fui várias vezes. E assim, lá em Scottsdale. Scottsdale. E cara, e a gente lá... E eu e minha irmã... E quando eu cheguei na festa, cara... Tava todo mundo me esperando. Você tinha acabado de ganhar o Derby. Vai chegar o cara que ganhou o Derby. E o cara, eu ia nesse bar todo sábado. Malemás garçonete me cumprimentava, velho. Hum. Quando eu cheguei no bar, o bar inteiro me abraçou. Eu tava... Eu tinha virado Jesus Cristo naquela noite. Superpoderes. Cheguei no bar, bebi, 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 bebi. Até você pensar, assim, numa pessoa que podia beber tudo que podia. Entrei no banheiro, comecei a passar mal no banheiro. Só com bebida. Só com bebida. Passar mal, passar mal, passar mal, passar mal, passar mal. No Arizona não tem loiro, cara. Arizona é tudo da minha cor. E índio. Me aparece um cara loiro. Loiro. Com o bigode enrolado até as pontas. Chapeuzão na cabeça. Calboizão de tudo. Olha pra mim. Fala assim. Tudo bem? Tudo bem. Passando mal, né? Tô. Quer uma coisa pra você melhorar? Falei, que coisa? Isso aqui, ó. Foi, me mostrou, me deu. Eu usei aquilo. No momento que eu usei aquilo. Fiz assim. Você tirou. Falei, cara... Que negócio bom é isso aqui? Virei. Mas assim. Voltei. Eu pisava nessa altura. Falava, cara, eu sou... Nossa, meu. Saí pra fora. Rafa. Saí pra fora. Já comecei a mandar em tudo de novo. Já reuni aquele povo tudo. Tava eu, minha irmã e o Ricardo Raima. Já comecei a reunir aquele povo tudo. Chamei todo mundo pra minha casa. Já juntei o bar inteiro. Levei até o cantor pra minha casa. E na hora que eu fui pra ir embora, eu falei, cadê aquele cara, velho? Você não viu mais ele lá na festa? Nunca mais eu vi o cara. Um minuto depois eu nunca mais vi o cara. E o cara falou pra mim, eu moro aqui, pertinho. Eu moro aqui. Todo final de semana eu tô aqui. Pergunta se eu já vi esse cara mais alguma vez na vida. Depois lá. Eu voltei lá nesse bar mais 30 vezes. Eu nunca mais vi esse cara. Nunca mais. E uma aparência de um cowboy bonzinho. Uma aparência perfeita. Cara bonitão, loirão, bigodão enrolado. Estilo de cowboy assim que daqueles americanos. Falou pra mim que era do Tex, que tava morando ali fazia pouco tempo. Aquilo. Nada me tira da cabeça até hoje. Que aquilo, eu fui, eu fui, eu, eu fui procurando com as minhas próprias mãos, eu fui cavando meu próprio buraco. Sabe? Eu fui, cara, eu fui querendo ser o que eu não era, eu fui procurando, eu fui ganhando e fui procurando ser o que eu não era, eu fui procurando coisa errada, eu fui fazendo coisas erradas, eu fui procurando gente errada, fui me envolvendo com gente errada antes de qualquer coisa. E aquele ali, nada pra mim até hoje, eu sou uma pessoa, eu sou, eu não sou praticante, mas eu sou, eu sou evangélico, eu acredito em Deus pra caramba. Eu, tudo que eu faço, tudo que eu sou, eu acho que é Deus que me, que me dá e Deus que me fez. Claro. Então, velho, eu, eu nada me tira da cabeça que aquele ali foi o demônio que apareceu ali e falou assim, cara, tá na hora de eu te pegar, amigão. O inimigo travestido de um cara de boa aparência pra te pegar. Tá na hora de eu te pegar, amigão, tá aqui, ó. Só que você tava vulnerável. Exatamente. E procurando. Através de bebida em excesso. E outra coisa, não só por causa da bebida, porque assim, eu acho assim, tem um monte de gente que bebe, que sabe beber, que se comporta muito bem, que bebe e leva a vida normal, entendeu? Não que eu ache que seja certo beber, mas tem gente que pode beber. Eu não posso, entendeu? E, velho, e leva a vida normal e toca a vida pra frente. Agora eu, além de beber, eu tava procurando aquilo há muito tempo já, desde aqueles 14 anos lá atrás, eu já tava procurando. Carro que você ia pra escola. Entendeu? Dar briga com o diretor. É, desde aquela época, a minha mulher tá aqui, mas ela não me importa, ela não importa eu contar essa história. Desde aquela época eu ia de carro pra escola e ia professor de bicicleta, mas eu, no meio do caminho, eu pegava professor de bicicleta, tacava dentro do carro e já assediava a professora com 14 anos de idade. Entendeu? Então, eu já era mala, desde aquela época, velho. Você tá entendendo? Então, assim, eu já fazia merda, no português, claro, desde os 14 anos, desde quando eu comecei a ficar famosinho, conhecido, desde quando as pessoas começaram a me bajular como um cara diferenciado. Que hoje eu sei que eu sou, mas eu sei, eu sei que eu sou diferenciado, mas eu sei porque que eu sou diferenciado hoje. Eu sei que eu sou diferenciado porque Deus me fez diferenciado, não porque eu sou diferenciado. Entendeu? Então, eu hoje costumo falar muito pras pessoas, quando eu vejo uma pessoa saindo assim e destacando, você não tem problema nenhum em você entender e saber que você é uma pessoa de talento, que você é bom no que você faz e que você tem autoconfiança, mas você sempre tem que ter mente aberta pra continuar aprendendo sempre e você tem que entender que tudo que você é e tudo que você tem, quem te deu e quem deixa você fazer isso tudo é Deus. Porque se ele fizer assim, ó, acabou. Some tudo. Acabou. Então, velho, é simples. Naquela época, eu não entendia, eu não entendia que eu tinha alguém que tinha me dado esse dom que eu tenho e que alguém governava a minha vida. Eu achava que eu mesmo governava tudo e que eu mesmo era aquilo por mim mesmo. Hoje não. Hoje eu sei que tem gente, tem um cara que governa a minha vida, que não é meu pai, não é minha mãe, não é a Leandra, não é ninguém. Que é Deus, que governa a minha vida. Ele fala o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer e ele que me deu tudo que eu tenho. Então pronto. E depois dessa experiência terrível aí, né, que você foi pro fundo do poço. Uhum. E como é que era, como é que começou a sua parte profissional de prova? Começou a perder prova ou não? No começo não. No começo não. No começo continuei ganhando do mesmo jeito. Foi indo, isso também foi uma coisa muito ruim. Porque se tivesse começado a perder logo de começo, talvez tivesse parado antes. Talvez tivesse parado antes. Mas no começo não. Começou a seguir, consegui esconder de muita gente, inclusive da minha família, escondi pra caramba e tal. Mas aí depois começou a... Aí começou a... E aí, cara, e aí... E pro seu pai? Que eu conheço a família toda, seu pai e sua mãe. Ah, meu pai envelheceu uns 30 anos, né, cara? Meu pai envelheceu uns 30 anos. É... E acabou. Meu pai acabou. E aí foi envelhecendo, envelhecendo. E meu pai já tem os problemas dele de pulmão, das coisas. Desculpa estar falando muito disso. Não quero te colocar em sinuca de bico nenhuma mais. Não, rapaz. É, é, é... Naquele momento, você acha que você chegou a atrapalhar um pouco o rendimento do seu pai nos cavalos, na pista também? Ou seu pai conseguiu bloquear isso? Eu acho que não. Eu acho que isso não. Eu acho que eu atrapalhei meu pai. Eu acho que eu envelheci meu pai. É, atrapalhar o rendimento dele, não. Porque eu acho que ele pegou isso com uma raiva tão grande. E falou assim, eu vou provar pra ele ser fiado da puta que eu sou bom. Porque aí que ele começou a ganhar. Porque aí, velho, ele pegou e ganhou, principalmente numa época ruim minha, ele engarrou a ganhar que ele ganhou, acho que 3 pontos futuros aqui. Aí que ele... Porque eu vejo em vocês, uma família que eu conheço, como eu disse aqui, tenho um carinho especial por vocês, mas é uma família muito unida, muito próxima. Sim. Só que eu não participei, não tava perto de vocês nesse momento ruim que aconteceu. E não sei como foi pro seu pai, pra sua mãe, você falou, ele envelheceu. Ele sentiu na pele tudo isso. Mas aí, como eu tava falando na primeira, pra começar a pergunta disso tudo, que foi o cavalo, por vezes, tira as pessoas do caminho ruim. Naquele momento, você estava no caminho ruim dentro do cavalo, mas foi o cavalo que ajudou seu pai a aguentar firme também. Foi o cavalo que ajudou meu pai e foi o cavalo que me tirou também. Foi? Foi. De que maneira? Porque, cara, assim, eu vou te falar uma coisa. Eu acabei de falar que eu sou um evangélico, mas não praticante. Mas eu tenho certeza absoluta que eu tenho contato com Deus muito maior do que muitos crentes que vivem dentro da igreja. Por quê? Não que crente não seja bom, tá, gente? Porque tem coisa que tem hora que eu falo isso e digo, não pode analisar. Tá falando mal de crente. Não, 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 senhor. É que eu monto o cavalo o dia inteiro. O dia inteiro. E o dia inteiro eu tô montando o cavalo e tô conversando com Deus. Como? Cara, eu sou tão temente a Deus e eu acredito tanto em Deus que toda hora que eu consigo fazer com que o cavalo faça e me entenda, eu agradeço a Deus. Que fascinante. Se colocasse um gravador, um microfone de lapela aqui em mim, aqui assim, pra me gravar um dia e colocasse um gravador, o nego ia achar que eu sou louco. O que você fala? Eu fico assim, ó. Eu faço uma manobra, vou lá treino, fico calado. Eu tô fazendo. Aí eu faço uma manobra, termino, falo assim, obrigado, senhor. Vou. Termino uma manobra, vou lá, obrigado, senhor. Termino uma manobra, obrigado, senhor. O dia inteiro eu fico assim. Qual que é o crente que faz isso, o dia inteiro? Não sei. Só se for pastor. Só que aí ao mesmo tempo também, aí o que que acontece? Aí o caboclo só vê o Gilzinho quando tá treinando o Eduardo, por exemplo, que é meu amador, amigo meu pra caramba. O Eduardo erra uma manobra. Seu burro, o que que você tá fazendo? É que você tá errado, rapaz. Tá na mão errado, retardado. Aí o cara fala assim, o Gilzinho é um louco, é um grosso, cara. Olha o jeito que ele treina o amador dele. Mas aí chega de noite, o Eduardo, cara, você tá treinando semana inteira. O cara não deixa de treinar comigo, porque o cara me conhece. Ele sabe que é o jeito do Gilzinho. Só que o cara sabe do que que... Ô, Rafa, você me conhece desde criança. Desde criança. É... Tem muita gente que me vê, me conhece, não me conhece de verdade, e olha pra mim e fala cara, esse cara é um babaca. Esse cara é um retardado. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. As pessoas que me veem dessa forma, o dia que passar um dia junto comigo, vai entender o que que eu sou. Entendeu? É... Eu já fiz muita coisa errada, já fiz muita coisa que talvez não tenha sido... É... Exemplo, né? Exemplo pra ninguém e tudo. Mas eu desconheço, eu sofro muito, 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 muito por decepcionar com pessoas por não ter as mesmas atitudes que eu tenho. Eu falo isso pra Leana direto, eu sofro muito com isso. Porque assim, eu acordo cedo pensando em ajudar uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro. Eu durmo pensando em ajudar alguém. Eu sou assim 24 horas por dia. Eu ia te perguntar isso quando... É porque eu te conheço, esse coração maravilhoso que você tem, muitas coisas que a gente já viveu junto aí e tudo mais. Mas, naquele momento, vou voltar lá naquela parte ruim, nesse momento negro da sua vida, suas companhias mudaram totalmente, talvez. Mudaram. Seus amigos e o povo, os seus amigos reais, talvez se afastaram pra deixar você ou não. Sim, claro. Mesmo porque não tem nem como conversar com uma pessoa nesse... Chegou nesse estágio? É, não tem, cara. Não tem como você conversar com uma pessoa desse jeito. E, cara, por incrível que pareça, quando você tá nesse estágio aí, até nesse meio horrível aparecem pessoas boas. Até nesse meio horrível aparecem pessoas boas. Eu vou te falar... Porque da mesma maneira que... Aqui vocês vão entrar na parte espiritual aqui, que a gente... Como um dos mesmos princípios, mas... É, é, é... Da mesma maneira que o inimigo pode estar travestido de um cara bonitão, Ele usa a boca de um traficante pra falar com você. Isso. E Deus usa a boca de um cara que aparentemente tá indo mal pra te ajudar, né? Ele usa a boca de um traficante pra falar com você. Quantas e quantas vezes... Eu já contei isso pra Leanda. Quantas e quantas vezes um traficante chegou pra mim e falou assim, Cara, olha quem você é, hein, brother. Verdade. Mas não foi uma, duas vezes. Pergunta pra ela. Quantas vezes eu já contei isso pra ela? Ela já encontrou comigo com um traficante que virou meu amigo. Hoje é meu amigo. Porque, assim, eu não convivo com o cara, lógico, né? Eu não vou ser amigo do cara, né, velho? Mas, assim, do cara chegar pra mim e falar assim, Bicho, graças a Deus, hein, cara. Olha só pra você ver a sua vida, cara. Como é que você tá, cara? Olha só. Gordo, bonito aí, cara, olha. Quanto tempo eu não te vejo. Rapaz, pesei 40 quilos, rapaz. Nossa. Milagre na sua vida. Entendeu? Então, assim, É... De... Assim, o cara... De traficante chegar e falar assim, velho. Olha quem você é, Gil, sim. Pelo amor de Deus, rapaz. Larga a mão dessa vida. O cara ganha dinheiro com aquilo. Mas o cara não queria me ver, né? Mas ele sabe que não presta. Sabe que não presta e não queria me ver naquela situação. Tem gente que ele já sabe que vai morrer daquilo, então, que se lasque pra lá. Agora, eu, ele sabia que tinha uma coisa boa por trás daquilo ali que tinha que salvar. Ou então, não era ele que tava ali, era Deus que pulou dentro dele ali naquele momento, tirou os capetas de dentro dele, pulou lá dentro e falou assim, ô, amigão, fala com esse cara aí. Outra coisa que eu escutei, que eu tava lendo um livro esses dias, que um amigo nosso lá de Avaré deu pra gente, é, que a gente leu esse livro, como é que é o nome do livro? É, 40 dias de, 40 dias de propósito, como é que é? É, é, vida, sei lá, um trem assim. Já que ela descobre. É. Esse livro fala muito que a vida da gente é um teste, essa vida que a gente tem aqui. Isso aqui é um teste diário. Isso aqui é um teste diário, porque assim, você pode estar no pior ambiente do mundo, é, em volta de ser só gente ruim, gente de qualquer tipo ruim, que ali naquele lugar talvez Deus vai chegar ali e vai fazer com que todas aquelas pessoas ruins falem uma coisa, falem só coisa boa e mude a cabeça daquelas pessoas todas e haja, e faça aquelas pessoas agirem de forma positiva. E às vezes você pode estar rodeado só de gente que são boas e o assunto ali seja totalmente negativo, totalmente pejorativo, totalmente fútil, que a gente vive muito isso. Muito, muito, muito. Exatamente. Então, assim, eu aprendi que a gente vive um teste. Tem horas que eu estou no meio de lugares que a gente talvez julga um lugar perfeito, que eu tô assim, cara, o cara tá falando comigo, eu tô falando assim, coitado, o que que esse idiota acha que ele tá falando, velho? Ele acha que ele é dono do planeta e pra mim ele é um otário, velho. E tem hora que eu tô falando com um cara que, por exemplo, foi lá em casa essa semana, montado naquela mulinha branca, que é o Bugio, que é um cara que, coitado, pensa num cara humilde, gente boa, foi lá em casa e me pediu ajuda. Jussi, enquanto você cobra pra eu ir aí montar com você um dia... Rapaz, eu não te cobro nada. Pra montar comigo um dia é mil e quinhentos reais, Rafael. Um dia. Eu não te cobro nada, Bugio. Pode vir aqui quantos dias você quiser. Entendeu? Vem aqui, você precisa de mim. Você não tem dinheiro pra me pagar, você pode vir quantas vezes você quiser, amigo. Entendeu? Sabe por causa de quê? Porque aquele cara que sai da boca dele é puro. É puro, é verdadeiro. É verdadeiro. Agora, o cara que tem dez empresas, milhões de reais, me liga pra falar assim, eu vou vender minha égua em tal leilão. Você precisa postar no seu Instagram pra me ajudar a vender ela, porque minha égua é a melhor égua do Brasil. Rapaz, vou postar sua égua nunca. Se sua égua pra mim não presta, eu não vou postar. Se ela for boa, eu posto. Se eu quiser. Você mencionou que a saída sua desse mundo das drogas, desse mundo sombrio, foi em virtude do cavalo que te ajudou muito, né? Como foi essa saída daquele momento que a página virou e o outro Gilcinho surgiu? Então, Rafa, assim, a primeira coisa que me fez, que me deu um choque assim, eu não saí de uma vez, tá? O que me fez dar um choque assim, uma vez eu consegui sair, aí tive uma recaída, mas a primeira coisa que me deu um choque foi quando eu tava numa clínica. E eu pedi, pelo amor de Deus, pra me tirar de dentro dessa clínica que eu queria competir. Tinha de recuperação de drogas. É, eu falei assim, gente, me tira desse trem aqui, pelo amor de Deus, eu preciso competir, cara. Minha vida é competir, eu gosto daquele trem lá, então vocês me tiram daqui. E aí pedi, e aí meu pai não queria tirar de jeito nenhum, minha mãe foi e conseguiu convencer ele. E aí me pinçaram de dentro dessa clínica, me levaram pro Rio Grande do Sul, fui até com segurança aí junto. O seu Carlos, falecido seu Carlos, lá da cabanha marca do Santos, era aquela rédez de ouro, aquela prova de carro criouro que tem lá no Rio Grande do Sul. Sim. E uma prova dura, rapaz, uma prova difícil, muito cavalo bom, carro que correu o campeonato mundial e tudo. E eu fui uma semana antes, montei no cavalo uma semana, fui lá e pau. Ganhei. Uma semana, saindo de uma clínica de recuperação. Três meses sem montar cavalo. E ganhou. Montei uma semana no cavalo, rapaz, um cavalinho bem meia-bocão. Montei uma semana, entrei lá dentro, pau, dei uma paulada e ganhei. E voltei, tranquei de novo. De lá, já me enganchou de novo e já me pau, já me trancou de novo. É. Aí eu voltei pra dentro dessa clínica, rapaz, falei, rapaz do céu, o que que eu tô fazendo, cara? Teve crise de abstinência ou não? Eu nunca tive crise de abstinência. Por isso que eu achei que... Mas talvez essa vontade de competir era uma abstinência de adrenalina, talvez. É, eu tenho. Isso eu tenho. A abstinência de adrenalina eu tenho todo dia. Quando eu não tenho muita abstinência de adrenalina, arruma uma briga com a Leandro. Aí, cara, eu ganhei. Aí eu voltei pra essa clínica, fiquei mais, acho que um mês, trancado lá nesse trem, cara. Falei, meu Deus do céu, olha que eu tô que nem um canarinho trancado aqui dentro, rapaz. E eu podendo... Os caras me tiraram uma semana só, eu montei, cara. Eu preciso largar. Aí saí de lá de dentro, fiquei bom um tempinho, daqui um pouco... Aí eu muito mole demais também, também eu só fui muito mole algumas vezes. Pra te falar bem a verdade mesmo. E, puf, caí de novo. Aí caí, e eu tinha um negócio que eu recaía. E recaía, e assim, por problema amoroso. Eu arrumava umas namoradas e apaixonava. Um trem danado e achava que ia morrer por causa da mulher. Moleque, né? E feio demais, né? Pobre, feio. Eu arrumava uma mulher bonita. Eu vou te falar um trem, achava que ia morrer, queria suicidar. E aí virava aquele rolo. Mas... Aí, cara, depois que eu fui... Aí eu fui pra uma clínica evangélica, por coincidência, de um primo da Leandro. Eu nem conhecia a Leandro. Eu só via ela no banco, lá, bonita de mãe, né? Passava lá. Dava um olhado, mas a conta bancária tava muito ruim, ela não dava boa. Aí eu, por coincidência, fui parar nessa clínica evangélica. Foi quando eu comecei a entender melhor, não só o que eu fazia comigo fisicamente. Não só o que eu fazia com meu pai, não só o que eu fazia com a minha mãe, não só o que eu fazia com a minha família. Aí eu comecei a entender o que eu fazia um pouco mais amplo comigo, com tudo que eu fazia, entendeu? Aí eu comecei a... Lógico, eu tive algumas recaídas depois disso. Mas recaídas, assim, de um dia, dois dias, três dias, entendeu? E recaí, aí já logo falava, cara, errei, 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 vou consertar. Só que aí, cara, depois de um certo tempo, graças a Deus, eu comecei... Aí eu firmei a cabeça e, graças a Deus, hoje eu tô de boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, aí, depois que eu arrumei a Leandro, então, aí que... Ela é brava. Uma onça. Eu nunca vi... A única mulher grande, brava, que eu conheço é ela. E montando esse cavalo difícil, você doma qualquer um, mas ela, você não... Não deu conta, não. Não amoleceu. Mas, e depois disso, hoje você tá de volta com o seu centro de treinamento ou você trabalha pra alguém? Eu tive... Eu fiquei em Uberaba um tempão, né? Eu... Eu tive em Uberaba, eu casei com a Pâmela, que é mãe da Liz, da minha outra menininha, em 2000 e não sei quanto. Dezesseis. Aí, eu separei em 2020 e nesse 2020 eu tive uma recaída quando eu separei dela. Uhum. E... Uma recaída de quatro meses. Essa foi... Quando eu separei, a Liz era pequenininha, foi uma fase ruim que eu tive. E daí, eu me... Quando... Logo depois dessa recaída, eu recuperei. E... E aí, conheci a Leandro. Então, depois da Leandro, tem dois anos e... Dois anos, né? Tem dois anos. E aí, eu fiquei esses dois anos... Aí, logo... Eu fiquei um tempinho na casa do meu pai e logo depois eu montei meu centro de treinamento aqui. Uhum. Você tá em Avaré hoje? Tô em Avaré. Ah. Tô em Avaré. Bastante cavalo pão. Assim, cara, eu sou... E outra, eu tenho... Eu sou muito iluminado também, Rafa. Porque, assim, as pessoas confiam muito no meu trabalho, sabe? Porque eu mudei pra... Eu vim do meu pai pra Avaré, eu vim com 11 cavalos. Uhum. E desses 11, acho que 4 eram meus. Uhum. E... Hoje eu tô com 30... Com 40 cavalos em treinamento, velho. 40 cavalos. E tem fila de espera. Que maravilha. Tem fila de espera. Então, assim... O seu talento é inquestionável, né, Jussinho? A gente conhece você há muito tempo. O seu talento é maravilhoso. E graças a Deus você tem essa firmeza toda aí. Agora, lá atrás você contou pra mim... Na hora que você tava contando a história das lutas... Que eu até não sabia dessa história. Que você gostava de karate, capoeira. E um dos seus clientes aí é o Rodrigo Minotauro. Que é um lutador de UFC. Ex-lutador, né? Ele já falou. Sim, sim. Mas... E esse seu mundo no meio desses caras... Como é que foi? Como ele chegou até você? Então, cara, isso aí... Eu queria... Esse assunto também é um assunto legal. Que a gente fala, né, cara? Que... Aliás, uma vez eu fui na... Encontramos lá, né, no UFC... Aqui em São Paulo? Não foi? Foi aqui ou foi no Rio? Não lembro. A gente foi no Rio. Eu tava... Eu sei que eu... Eu achei que só eu tava de chapéu dentro daquela... Da... Do recinto lá de UFC. Chegou lá e já tava um boiadeiro. O chapéu lá. Quando eu vi era Jussinho, né? Quando eu tava no seu contato já com o Rodrigo. Viu? É... Isso é uma coisa legal também. A gente, às vezes, acha que essas pessoas... Por serem umas pessoas muito conhecidas no mundo... O Rodrigo é um cara conhecido no mundo, né? No mundo, no mundo. O Rodrigo, ele no... Ele no Japão, por exemplo, ele não anda, cara. Eu estive com ele agora no show do Coldplay aqui em São Paulo. É, ele não anda, né? Nos Estados Unidos, ele é... Aqui no Brasil, ele é uma pessoa quase normal, assim, né? Ele é... Mas fora do Japão, nos Estados Unidos, ele não anda, cara. Ele é um ídolo, assim, gigantesco. Como é o Adriano Moraes lá nos Estados Unidos. Exatamente. Silvano Alves, Kaique Pacheco. Exatamente. E o Rio Negro também é um cara... Rio Negro, foi desse tipo. Seu cliente também. É. E esses caras são meus amigos, velho. Meus amigos. Esses caras, nesses momentos ruins, meu... Pensa nos caras que esses aí não me largaram um segundo. Nunca. Já eram seu cliente, né? Já, já eram meus amigos. O Minotauro surgiu, assim... O Rio Negro já conheço há muito tempo. Há muito tempo. E o Minotauro surgiu, assim, desde o... Desde o futuro de 2017, eu acho. O Minotauro já tava começando a querer montar. E aí ele perguntou pro Roberto de Ouro. Roberto de Ouro, quem que é os caras bons nesse negócio aí? E já conhecia a rédeas? Já tava começando a montar lá com o Roberto. E já conhecia por internet, essas coisas. Aí perguntou pro Roberto, quem que é os caras bons nesse negócio aí? E o Roberto de Ouro virou pra ele e falou assim, ó... Os bons são esses dois aqui. O pai e o filho. Aí ele foi, entrou no Instagram. Eu já tinha bastante... Bastante seguidor no Instagram lá. Sei lá. Já tinha 60 mil, 50 mil, sei lá. Aí ele pegou e entrou. Falou isso. E foi pelo seguidor, né? Falou assim, esse aqui tem mais que os outros. Acho que esse aqui que é o bom. Hoje em dia não tá muito assim, não. Não adianta não. Porque os caras compram, né? É, tem. Aí falou, esse aqui que é o bom. Aí olhou lá e me chamou. Cara, quando ele me chamou no Instagram, velho, era tarde da noite. Eu acordei minha casa inteira, velho. Era uma hora da manhã. Saí correndo. Pai do céu. Porque o Rio Negro é meu amigo. Famosíssimo. O Sorocaba, amigo nosso. Minha infância. Todo mundo. Esses caras, né, velho? Tudo aí. Todos esses artistas de cantor sertanejo já é brother nosso que convive junto ali. Acho que a gente só não é muito amigo da velha guarda que a gente tava mamando ainda, né? É, não. Então, eu sou amigo, muito amigo do milionário. Milionário. Mas assim... O Zé Rico também era amigo do seu pai demais, né? É, a gente andava junto e tudo. Mas, cara, quando o Minotauro me chamou, o Minotauro e o Pedro Riso também. Foi na mesma semana, os dois. Rapaz, aquilo ali pra mim foi um... Eu nunca tinha sido chamado ou nunca tinha conversado com um ídolo mesmo, assim, de verdade. Cara, eu acordei todo mundo na minha casa. Você tinha aquele fascínio pelas lutas marciais, né? Exatamente, desde pequeno. Acordei todo mundo. Falei, velho, olha quem tá me chamando, velho. Como é que eu respondo o cara, velho? Aí na hora que eu falei assim, velho, não tô acreditando que é você, velho. Eu sou seu fã pro canal. E ele... Eu sou seu, velho. Não sei o que... Eu falei... Agora eu tô feito, cara. Aí do nada, marcamos uns encontros lá e ficamos amigos, cara. E o cara, hoje é meu irmãozão, assim. Ele, o Pedro... Pedro, então, cara, o Pedro... O Pedro é ciumento. O Pedro Riso, ele é pior do que a Leandra, velho. Se eu postar uma coisa e postar e marcar o Minotauro e não marcar ele, velho, ele me liga. Ô, meu irmão, tu não vai me postar, não vai me marcar? Ah, o que que é isso? Agora só o Rodrigo? O Pedro Riso mesmo. Ele monta também? Monta. Monta. Na verdade, o cavaleiro mesmo é o Pedrão. O Pedrão é domador, doma racional, doma os próprios cavalos em casa, tem fazenda. Ele mora onde? Ele mora no Rio. No Rio. E o Rodrigo monta bem? Aquele peso todo dele não atrapalha um pouco. E é impressionante, velho. Era ruim, era ruim o cavaleiro. E ele de tanto, cara, de tanto ele treinar, de tanto ele dedicado pra caramba. O cara é esportista, de alto nível. É, um atleta nato, né? Um atleta de alto nível. Foi esforçando, esforçando, esforçando. Hoje o cara monta super bem. É. Já correu umas provas? Correu, ganhou. Já ganhou? Ganhou. Já marcou 72,5, rapaz? 72,5. Cara, é foda. Pra quem tá em casa no Nintendo da prova, todo mundo sai com 70 pontos numa prova, ou vai acrescentando bônus ou vai tirando. E dizem aí os mais amadores, falam que marcar um 70, que é você sair 0x0 da pista, não é fácil. 72,5, pouquíssimos amadores marcaram. É, 72,5 é uma... é uma marca difícil. Difícil, difícil. E não teve puxação de saco pra ele por ser o Minotauro não, né? Foi não, foi uma prova boa. Foi mesmo. Cara, prova. Você tá falando de prova. Vou apresentar o cavalo. Eu acho isso uma coisa, assim, fascinante. Recentemente a gente perdeu aí um grande amigo nosso, né? O Eduardo Salgado, Banga. Se eu for ficar falando muito dele aqui, eu até vou chorar, porque... Mas, enfim, ele também era um cara muito frio pra apresentar, né? Ele apresentava muito bem. Vocês tiveram uma época ali de concorrendo muito 6-2, né? Mas você tem essa característica, que você entra pra apresentar em prova. E eu fico parado, assim, ó. Fico parado lá. A gritaria das suas irmãs, do seu camarote ali, da sua família, é louca. Mas você parece que você tá... Igual você tá sentado aqui agora, cara. Como é que é isso pra você apresentar a cavalo em prova? Ô, Rafa... É... A gente começou falando isso no começo da gravação, é... Eu acho que... Cara, aquilo ali é... Como é que eu posso te explicar, cara? O difícil... O difícil é a gente de... Fazer, treinar o cavalo pra chegar ali, né? Você fazer com que um cavalo entenda tudo que você quer que ele faça. Que você tire todo o limite dele, o melhor dele a cada dia. É... Hoje eu saí de casa... Antes de eu vir pra cá, eu treinei dois cavalos. Os dois que eu vou competir no Ara Sacramento agora, semana que vem. É... Dois... São dois futuros. Um macho e uma fêmea. Esses não são os melhores que eu tenho pra esse ano. Eu tenho... Três que eu acho que é melhor. Hum... Só que os três que eu acho que são melhores... Eles estão mais atrasados do que esses dois. E eles... Esses dois, eles estão no limite. Sabe quando estão assim, ó? Cara, chega... Eu tô dando o meu melhor. Aqui eu já não... Não aguento mais. Eu não vou fazer mais. Hum... Então... Até você chegar a adquirir esse nível de percepção... Pra ter essa leitura. Seu cavalo tá te falando. Cara, deu. Ó... Me mantém aqui. Ele te fala isso, gente? Fala. Fala. Só que são muitos anos de experiência pra você saber isso aí. É, uma coisa que deve ser... É aí aonde se ganha um ponto... Que a prova que a gente corre atrás é o ponto futuro. Ganhar campeonato nacional igual eu ganhei 36, é fácil. 36 nacional? E ponto futuro? Ponto futuro eu ganhei dois da NCR, três da BQM e seis do Criouro. Mas... Mas... Ganhar 36 nacional não é difícil, não. Não é difícil, não. Porque você tá trabalhando com cavalo maduro. Tá trabalhando com cavalo maduro. Você pega cavalo... Cavalo que o Justinez treinou. Você pega cavalo que o Paulo Couto treinou. Você pega cavalo que o Jango treinou. Você pega cavalo que outros caras treinou. Franco e tal. Você pega, vai lá, arruma o que não tá bom e vai lá e ganha. Isso aí é fácil. Ou você pega cavalo que eu mesmo treinei, que alguns foram eu que treinei. Vai lá e ganha. Tá tudo certo. Isso aí é fácil. Agora, se você treinar... Ponto futuro. E fazer isso que eu falei pra você. Se você conseguir ler até aonde você pode ir lá e apertar ou desacelerar e acelerar e tirar o melhor que ele tem. Fazer ele chegar lá trabalhando com disposição, com vontade. E fazer aquilo por gosto. Aí, cara. Aí não é fácil, não. Eu vou te falar uma coisa. Vai ter competição semana que vem. Eu tô com um cavalo que eu ganhei semana retrasada com ele. Que é esse cat. E eu tô... E ele vai pra prova agora semana que vem. Se ele tiver com a mente e com o corpo do mesmo jeito que ele tava hoje, semana que vem, ele não perde. Pode estar quem for lá. Eu tô falando isso antes da prova acontecer. Vai ter 30 e poucos competidores lá. E os melhores. Marcelo Almeida, João Felipe, meu pai. Todo mundo vai estar lá. Todo mundo vai estar lá. E eu tô te falando aqui. Na gravação. Antes de acontecer. Se ele tiver igual ele tá hoje, sem dor nenhuma, ele não perde. E ele é um cavalo limitado. Por que que é? Porque ele tá no ápice. Ele tá no melhor dele. Hoje eu montei nele e eu não tinha nada pra fazer. Você sabe o que é nada pra fazer? Eu pedi uma manobra, ele fazia... Eu pedi a outra. Eu falo, toca no circo, pede o controle. O carro se mata. Vem correndo, pede pra parar. O carro parava 10 metros com a frente solta assim. Pedi um roubete. O carro virava no roubete e saia galopando. Cara, não tem nada pra mexer. Ele tá... Aí o veterinário tava lá. O Priante, que é o meu veterinário, que cuida dos meus cavalos lá em casa. Priante, olha o cavalo. Puxa pra lá, flexiona. E assim, o carro tá zero. Não tem uma dor, não tem nada. O carro não tem nada. Então, o que que é isso? É você conseguir atingir o ápice do treinamento, conseguir chegar aonde você quer, com o cavalo sem um pingo de dor, com o cavalo sem nenhuma lesão e faltando uma semana pra competição. Isso é o que todo mundo sonha. Eu consegui fazer isso uma semana antes. O que que eu preciso fazer agora? Manter até quinta-feira. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Quinta-feira. Eu tenho uma semana pra tentar manter ele do jeito que ele tava hoje, até quinta-feira. Se eu conseguir manter... E como é que faz isso? Agora é só galopar, tranquilo. Não tem mais que mostrar... Eu não tenho que mostrar nada pra ninguém que vai estar lá na arquibancada durante essa semana vendo ele treinar. Que aí muita gente perde. É porque é natural na prova chegar antecipado e treinar bastante na pista. A maioria da molecada mais nova perde por antecipação. Eles perdem no treino. No treino. Os jovens. Eu perdi muito, assim. Eu perdi. Cansei de perder. Meu pai avisava. Falava, vai perder. E eu, ah, quem vai perder o quê, velho? Você não sabe nada. Vai perder. Ele avisava pra minha mãe, olha, seu filho vai perder porque ele é burro. Ele tá fazendo a prova antes da prova acontecer. Vai perder. E eu, nem aí. Perdi. Então o que eu tenho que fazer? Agora é manter minha cabeça focada. Entender que isso que eu vi hoje lá que aconteceu o treino que eu dei hoje cedo. Que o veterinário me falou depois do treino. Que foi na sequência. E que a minha cabeça tem que manter focada. Que meu carro tá pronto. Tá sem dor. Tá tudo bem. Eu só preciso manter ele tranquilo com a cabeça boa. Alimentando bem. Sem nenhum tipo de estresse. Cabalha limpa. Seca. Alimentando bem. Bebendo uma água limpa. Quinta-feira é o dia. Agora, esse cavalo. 25 mil no meu bolso. De prêmio? É. E a fivela aqui. Já, Jan. Tem aquela fivela que você deu pro Miguel, meu filho. Que a gente vai contar essa história. Mas esse cavalo que tá pronto hoje. Você acabou de mencionar. Ele pode chegar no dia e ter uma mudança de comportamento. Não pode? Por questão de ambiente. Hierarquia de local. Outros cavalos em volta. Pode. Como é que toca isso? Pode, mas não é. Pode. Mas não é. Não é um fator. Relevante? Que faça. Antigamente a gente tinha muito esse argumento, Rafael. Você acha que isso se tornou uma desculpa? Acho. É? Acho. Eu mesmo usei muito essa desculpa aí. Ah, chegou aqui e estranhou. Ah, estranhou a pista. Estranhou a prova. Estranhou não sei o que. Lógico. Pista? Pista sim. Você chega lá com uma pista ruim. Jussinho, mas a baia mudou. A alimentação não. Você leva a alimentação mesmo de casa. Mas mudou a baia. Mudou o ambiente. Mudou talvez o clima. Mas quando o cavalo está totalmente focado igual a esse cavalo. Eu estou chamando a responsabilidade para mim. Não estou falando dos outros não. Estou chamando para mim. Quando o cavalo está totalmente focado igual a esse cavalo. Está em mim. No nada faz com que ele mude a cabeça. Na hora que eu ponho a cela e piso no estribo e pule em cima dele. Então você está me dizendo aqui que se você perder agora essa prova. Tomara a Deus que não. Faltou alguma coisa entre vocês dois. Lógico. E você pode ser o maior culpado disso. Exatamente. A culpa é minha, não é dele. Ele está pronto. Está pronto. Mas a sua frieza que eu estava falando de apresentação. É o que faz o seu diferencial, não é? Para apresentar o cavalo na pista. Sim, eu sou muito frio para apresentar. Mas eu sou frio para apresentar por quê? Porque eu deixo pronto na hora de apresentar. Porque não existe ninguém que seja frio para apresentar. Está sabendo que na hora que entra lá dentro vai dar merda. Você não tem aquele frio na barriga? Tenho. Não, porque a hora que eu perder isso aí eu largo de mão. Aí eu vou lutar de vez mesmo. E eu vou fazer uma luta esse ano ainda. Vai? De UFC? Lá no Fight Music Show. Você vai ver. Quero ver. Não, de UFC não. De boxe. De boxe? De UFC. Os caras não querem deixar aqueles que eu estou despreparado. Viu? Mas esse frio na barriga você falou que tem. Mas eu vejo uma tranquilidade tão grande. Você passa sorrindo. Você brinca com a agenda arquibancada. Ano passado no Ponto Futuro eu estava num camarote ali. Eu gritei. Você me deu joia. No meio da prova. Pô. Você está fazendo um cavalo dentro de uma manobra que tem que estar perfeito. Os juízes estão avaliando. Aquilo ali para mim, cara. Eu vou te falar um negócio para você. Aquilo ali para mim é o... Cara. É o meu momento. Aquilo ali para mim. Aquilo ali é a hora que eu mais amo. O lugar que eu mais gosto de estar. É aquilo ali. É aquele lugar ali, velho. E lutou para caramba para chegar lá, né? Eu não gosto. Exatamente. Eu e ele, cara. Ou eu e ela. Entendeu? O bicho foi dois anos trabalhando para estar ali, cara. Na hora que eu estou... Naquele momento é dois anos trabalhando para estar ali. Tem juiz que fica bravo comigo ainda porque eu faço uma manobra que eu treinei dois anos para estar ali. Eu vou lá e faço a manobra que deu certinho que nós ensaiamos dois anos para estar ali. O juiz não gosta que eu dou uma vibradinha. Ô, louco, velho. É verdade. É, tem uns juízes que ficam bravos comigo. Mas, cara, eu estou nem aí que se ele fica bravo também. Mas, meu, eu não estou vibrando para debochar dele ou para fazer nada. Cara, eu estou vibrando porque, bicho, eu trabalhei para caramba, velho. Eu não tenho um pelo na perna, cara. De tanto ralar em cela. Ô, louco. Aquele juiz não fez nada para estar ali me julgando. Ele simplesmente está recebendo para estar ali. E o cara vai ficar bravo de eu vibrar, de eu achar bom tudo que eu fiz, cara. Entendeu? O cara vai ficar nervoso. Achando que eu estou debochando alguma coisa. Estou debochando de ninguém, velho. Eu estou vibrando porque, cara, eu achei bom, cara. Entendeu? Eu gostei. Eu fiquei feliz para caramba. Eu arrepio. Eu arrepio durante a minha prova. A prova inteira. Se o juiz não arrepia na cadeira, é problema dele. Eu arrepio fazendo a minha prova. Um spin perfeito, uma manobra que seja... Na hora que eu consigo parar retinho para o juiz. Na hora que eu peço um controle, meu carro morre. Na hora que eu venho correndo e falo, ô, meu carro desmancha no chão. Eu peço um rollback, sai no risco. Eu arrepio e cada manobra ficou certo. Entendeu? Então, cara, aquilo ali é o meu momento. Aquilo ali é a hora que eu estou... É o lugar que eu sinto mais feliz no mundo. É a hora que eu estou competindo, velho. Então, não adianta as pessoas querem me privar de ser do meu jeito. De vibrar na hora que eu faço alguma coisa. Pode me privar o que quiser. Pode me falar que vai achar ruim. Eu não vou parar de fazer isso nunca. Entendeu? Vou parar. Ah, não. Se você fizer isso aí, cara, pode. Eu vou de... Lógico. Eu não vou me prejudicar também de... Perder ponto, né? Para o cara ver. Mas que eu vou vibrar curtinho ali e gritar igual eu faço. Eu vou. Não estou nem aí. Se o cara vai achar ruim, se ele vai achar bom. Se ele não vai gostar de mim ou não. Cara, ele que faça o trabalho dele, eu faço o meu. Entendeu? Eu sei que juiz erra. Erra por ser ser humano e tudo. Mas o cara não pode. O cara não pode ser tendencioso por... O cara não sabe o que é uma emoção daquela ali, velho. Entendeu? O dia que ele sentir aquele ali, ele vai ver o que é. Entendeu? Quantas vezes, bicho, você mesmo tocou no assunto do Banga. Inclusive, até no final, vou te mostrar uma coisa. Vou te fazer uma surpresa. Você mesmo tocou no assunto do Banga. Rapaz, você lembra quando o Banga ganhou o primeiro ponto do futuro? Eu acho que eu estava lá. Naquele carralho crioulo ruim dele? Foi lá em Americana, né? Americana. É, lembro. Rapaz, aquele moleque, ele desmaiou na hora que deu a nota, velho. Ele caiu na pista. Na hora que deu a nota, ele foi sair puxando o carro. Na hora que deu a nota, ele caiu na pista. Eu tive que pular, catar ele pros braços, velho. Falei, levanta, filho de uma eco. Você não tá caindo aí dentro. De emoção. De emoção. Rapaz, você sabe o que é isso, velho? Ele não deu conta de sair andando. Eu tive que arrastar ele pra fora, velho. Entendeu? Os caras não sabem o que é um negócio desse aí. Rapaz, é muito serviço. Eu tive um cavalo uma vez que morreu antes de um ponto do futuro. Eu fiquei três meses trancado em um quarto, velho. Três meses trancado em um quarto. Só a empregada doméstica entrava lá dentro pra me dar comida. Mais ninguém entrava. E quem me tirou de dentro desse quarto foi a Jamile, cara. Jamile pessoa? A Jamile que eu namorava. Só a Jamile deu conta de me tirar de dentro desse quarto, cara. Entendeu? Então, assim... As pessoas não sabem, rapaz, o que é que a gente passa. Não, é essa paixão pelo cavalo que você tá me contando aqui agora. A perda de um cavalo na vida da gente. É só nós que sabemos que é isso. Eu tenho um cavalo velho lá de vinte e tantos anos que eu vi ele no passo. Tá indo, tadinho. Tô vendo que a velhinha tá apagando. Dói na gente ver como se fosse alguém na família, né? Não, e aí, e quando é assim, ainda você vai se preparando, né? Você vai se preparando. Morte natural, né? Vai indo, vai indo. E quando, cara, você tá ali, você vê... Ainda mais você vê assim, você vai treinando. Você vê o bichinho evoluindo. Evoluindo. Aí você ensina. É a mesma coisa, você vai criando seu filho, você vai ensinando as coisas. Você vai evoluindo. Eu falo treinar cavalo, é a mesma coisa educar um filho, cara. É a mesma coisa. Concordo. Só que o cavalo, a evolução dele é muito mais rápida. Porque a criança demora. Você vai criando ele, ele vai te dando trabalho até... Vinte anos. O cavalo, com dois anos, ele aprende tudo que você ensina. Você começa a montar nele com dois, com quatro, ele já sabe tudo que você quer. Tudo. Ele tá pronto. Você tem uma base. O Cielo Dock, que é um carro que eu ganhei muito, o Cielo Dock, entra eu e meu pai na cocheira, com o barulho do batido da esporte, ele faz assim. Ele sabe que é eu e meu pai, velho. Você tem noção do que que é isso? Se eu chegar lá, ele não faz nada. Ele não faz nada. Se é eu e meu pai, ele relincha. A gente para na frente da cocheira dele e fala, ô Cielão, ele... O cavalo, falta falar. Ele fala com a linguagem dele. Tem cabimento no negócio dele? Não tem, velho. Não. Entendeu? E outra, nós não somos nenhum horsemanship, igual esses caras são. Tem nego que chama cavalo lá do pasto, o cavalo vem correndo. Nós somos treinadores de calo de red. Pisa no estribo, monta e faz próprio, entendeu? E o cavalo tem essa ligação com a gente. Não é para ter. A ligação que a gente tem é montado, não é do chão. A gente não ensina cavalo a deitar, não ensina a rolar, não ensina a sentar, não ensina a fazer marcha. Então, assim, é porque é um negócio de alma mesmo, velho. É outra parada. O negócio é diferente. É uma conexão inexplicável, né? Inexplicável. É inexplicável. É inexplicável. Você monta os crioulos ainda? Monta, monto alguns. Você ganhou uma prova agora, 2022, você ganhou uma prova lá no sul, não ganhou? Ganhei uma, fiz uma prova maravilhosa. Como é o nome daquele cavalo? F5 Licurgo Tapajós, que o cavalo é maravilhoso. Da crina maravilhosa na sul. Eu acho que foi uma das provas mais bonitas que eu fiz até hoje. Foi. Foi essa prova que o seu irmão estava como comentarista? Putz, tem na internet isso aí? Tem. Rédeas de ouro 2022. Rédeas de ouro 2022. Procura aí. A Giovana começou a gritar e torcer tanto que ficou mais... Eu não sei se eu prestava atenção. Perfeito, perfeito, meu Deus, perfeito. Exato. Foi muito bacana. Mas foi uma prova maravilhosa, né? Foi uma prova linda. Que nota você marcou ali, você lembra? 25 e meio, 25. É outro tipo de julgamento? É, 76. Eu marquei 76 com... 76 e meio eu marquei com o meu cunhado, que é o juiz mais... Criterioso. Criterioso comigo. Eu torço todas as provas pra ele não estar julgando. Porque ele é muito ruim pra dar nota pra nós. Ele sempre julga nós pra baixo. E ele é o juiz mais seguro de nota que tem no Brasil. É o que julgou o ponto futuro agora nos Estados Unidos. E... E 76 e meio com ele. Foi uma prova linda, né? Foi, foi. E os outros juízes julgaram tudo 75, 75 e meio. E todos que saíram depois, o Guigo, que são bons juízes. A Renata, todos saíram depois e comentaram comigo depois disso aí. Que é a prova que eles deveriam ter dado mais nota. Que eles seguraram um pouco de nota porque ficaram meio assim de dar a nota muito alta e achar que tava exagerando, sabe? Mas que a prova foi muito boa. Foi muito bonito. E o cavalo maravilhoso, né? Uma crina linda, enorme. Porque o cavalo é diferente. É diferente dos outros. É muito bom o cavalo. E agora pro ponto futuro 2023 tem bastante coisa vindo aí. Eu tenho uns bichos bons. Eu tenho uns bichos bem bons. Eu tenho, assim, bem bom. Eu tenho bons cavalos. Estão bem treinados. Estão bem treinados. Os craques que eu tenho chegaram muito pro final. Estão bem atrasados. Eu tenho uma égua que é muito diferente de qualquer coisa que eu já tive até hoje. Uma Spugaruiz, uma Manganner. Tem cinco meses de treinamento. Cinco meses de treinamento desde do zero. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Em cinco meses ela aprendeu... Do zero desde domada? Cinco meses. Em cinco meses ela aprendeu a fazer todas as manobras. Forte. Agora é só lapidar. Ela tá praticamente pronta. Em cinco... Eu nunca tinha visto isso. Eu já vi em sete. Em oito meses eu já tinha visto. Agora em cinco eu nunca tinha visto. Você pega todos os seus cavalos do zero ou eles vêm domados? Não, não, não. Eu tenho um menino que monta comigo que é muito bom, o Matheus. E... Ele doma. Ele doma, ele fica até um certo tempo. Na hora que eu vejo que já tá fazendo alguma coisa já mais ou menos bem feita ali, já tá... Eu vejo que é diferente, eu pego. Já vai, já vai. E tem uma pré-seleção ali também. Ah, tem. Tem. Eu posso mandar um cavalo pra você que você vai falar, Rafa, não vai serviço amigo. Não, não, isso aí, dependendo do cavalo. Teve um cavalo, teve um cavalo de um amigo meu, de um cliente amigo meu, que eu mandei embora com um mês. Um mês? Vinte e oito dias. Comecei a domar, virei pra ele e falei assim, meu amigo, seu cavalo não tem movimentação. Seu cavalo não galopa, seu cavalo não tem movimento e galopa, seu cavalo não tem jeito. Eu falei, não, não, Jussinho, insiste mais um pouco. Falei, cara, não tem, você tá gastando dinheiro à toa. É o que a gente tá falando agora há pouco da verdade, isso é importante. O dinheiro dele não é mais importante pra você do que uma conexão com um cavalo que não vai te trazer resultado, não é o dinheiro que tá nisso. De jeito nenhum. Agora, recentemente, você foi convidado pra entrar pro time da Criar Leilões lá, pra ser assessor. Como é que foi essa história? O Guga te chamou? Foi, rapaz. Eu já tive outros convites e eu nunca quis mexer com isso, na verdade. Por que eu nunca quis mexer com isso? Eu vou ser bem direto, como eu sempre fui. Eu nunca quis mexer com isso porque as pessoas pedem pra que eu fale coisas que eu não quero falar. E pedem pra que eu seja uma pessoa que eu não sou. E eu não faço isso por dinheiro nenhum no mundo. Por dinheiro nenhum no mundo. Meu pai me ensinou uma coisa, por mais desviado que tenha sido meu caminho por um tempo na minha vida. Que eu posso ser chamado de incompetente, mas de desonesto nunca. Perfeito. Então, eu aprendi isso aí e isso aí. Eu levo. É uma coisa que eu levo na minha vida até eu morrer. Então, eu não aceitei os outros convites. E o Guga virou pra mim e falou assim, Gilcim, eu quero você no nosso time. A gente tava fazendo um leilão e dentro desse leilão a gente conversou uns 40 minutos. Dentro do leilão. Entra um lote e outro. E aí ele virou e falou assim, Gilcim, eu quero você do jeito que você é. E eu falei, beleza, Guga. Você tem certeza que você quer eu do jeito que eu sou? Ele falou, eu quero você do jeito que você é. Eu quero você do jeito que você é. Você honesto do jeito que você é. Sincero do jeito que você é. Porque é assim que as pessoas te respeitam. É assim que as pessoas gostam de você. Quem gosta de ser assim, gosta. Quem não gosta, é problema de quem não gosta. E quem não gosta e se reclamar alguma coisa pra mim, eu vou te defender. Porque quem é amigo meu e quem entra pro meu time, eu defendo até a morte. E eu sou assim. Você conhece o Rafa há muito tempo. Até tocou no seu nome. Tocou no Rafa da Liga. Você pode perguntar pra eles como é que eu sou. Eu falei, não precisa perguntar. Eu te conheço também. E eu tô dentro. Nós nem... Até falei pra Leandro. Nós nem conversamos de valor. Nem de nada. Eu falei, tô dentro. Acabou. Tô fechado. Acabou. Tá tudo certo. Agora, assessorar aí pra boas vendas e tudo mais. É, vamos tocar aí o que tiver de leilão que for da minha área. E eu vou fazer com vocês e vamos tocar. E eu acho que vai ser muito bom. Principalmente que com esse time que a Criar tá formando. Eu acho que isso é muito... Eu sempre falei isso desde o começo. Até fui um pouco mal interpretado. Mal interpretado, nada. As pessoas falam mal interpretado pra ser um pouco mais simpático. Pra aliviar. É. Eu fui mal interpretado, nada. Eu fui... Falaram mal pra caramba de mim. Porque eu falei isso. Assessor de leilão tem que se entender de cavalo, velho. Assessor de leilão tem que montar cavalo. Assessor de leilão tem que vir do cavalo. Assessor de leilão não pode ser um cara que morou na cidade a vida inteira. Ele trabalhou no shopping. E aí depois de cinco anos ele começa a andar no meio de cavalo. Vai ali, estuda papel de cavalo. Vai no Google. Procura os papéis de cavalo. Vê qual que ganhou, produziu mais dinheiro. Ganhou mais dinheiro. Aí vai lá naquele... No... 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 Naquele cavalinho da aqua lá. Qual que é o cavalo que tem a morfologia mais bonita na aqua. Aí ele descobre que o pescoço assim é o melhor. O lombo mais curto é o melhor. A pruma tem que ser reto. Beleza. Agora eu entendo tudo de cavalo. Agora eu vou ser assessor. Esse aí não tem que ser. Ele nunca montou num cavalo. Ele não sabe o que é um cavalo que para, um cavalo que espina, um cavalo que galope, um cavalo que aparta, um cavalo... Não sabe. Entendeu? Se ele montar ele cai. Como é que ele vai assessorar um cara que vai montar, que vai comprar um cavalo pra montar, velho? Esse é o Gilcim Diniz. Não tem condição. Ele fala a verdade. E um dos momentos, Gilcim, que eu tenho uma gratidão enorme por você foi naquele dia que você mandou a sua fivela pro meu filho Miguel. Contar essa história pra quem tá em casa. A gente tava num leilão. Em dado momento foi pedido pra mim fazer uma homenagem. Pra uma pessoa lá. E eu me lembrei que naquele momento fazia já uns três, quatro, cinco dias que eu tava longe de casa. Tinha sido formatura do meu filho naquele dia. E eu não fui na formatura dele. Me ligaram de vídeo, de FaceTime. E eu assisti a formatura do meu filho pelo FaceTime. Nesse momento eu me emocionei. E trancou as palavras ali. E aí, meus amigos, esse cara aqui se emocionou junto comigo. pegou o microfone, parou o leilão no meio e pegou e tirou a fivela que ele tinha ganhado quanto tempo antes? Sei lá. Uma semana. E mandou essa fivela de presente pro meu filho por causa da minha ausência em casa. Obrigado, cara. Não tem nem palavras pra te agradecer aquilo que você fez. Rafa, na hora assim, isso aí pra mim não foi nada de eu fazer isso aí naquele momento ali, porque eu vejo muito isso. Eu fico muito... Eu tenho duas filhas de duas mães diferentes, né? E eu sofro muito com esse negócio de ficar fora, né? De ter filho longe e tal. A Mariana fica mais... Agora tá na Argentina fazendo medicina. Então, assim, ela tá longe, mas eu tô feliz, tá fazendo medicina. Vai ser médica, vai ser rica, vai cuidar da família inteira, entendeu? Então, e uma menina... Pensa numa menina do coração bom, velho. Pensa numa menina igual eu. Igual eu. Ela faz... Ela arranca dela pra dar pros outros. Igual você fez comigo, velho. Ela é um... Ela nunca viu uma filha... Ela é tão... Tadinha. Ela até nasceu parecida demais comigo. Tinha que ser mais parecida com a casa de 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 tia. E... Velho, ela é um fenômeno, Mariana. Não tem boca pra aquela menina. E tá lá, tá bem. E a outra, velho. A outra é filha da Pâmela. E aí eu vejo pouco. E a mãe impede um pouco de eu ver. E aí ficam outras coisas. E eu, assim, pra te falar... Eu vejo... Além de ver pouco... assim, eu acho que, eu não me lembro de ter passado dia de pai com a Liz, porque... E por causa de eu ter emocionado aquela hora ali, que eu tava falando e engasguei, né, eu travei e falei, putz, cara... Eu me senti, eu me vi no seu lugar ali, entendeu? Então, isso é muito ruim. E ele não usou a fivela até hoje, colocou na minha prateleira de fivela e deixou guardar junto com as minhas, né? Isso é muito ruim, você não poder, eu não poder, por exemplo, eu queria ter um... Eu queria com a Liz, por exemplo, eu queria ter ela comigo o tempo inteiro, entendeu? Poder, final de semana, eu pegar minha filha e levar pra minha casa, entendeu? Ela tá montando cavalo agora, eu queria trazer ela pra varé, montar cavalo, a mãe não deixa, eu queria pegar férias, por exemplo, e ficar metade das férias com ela, e eu não posso. Então, essas coisas é muito ruim, sabe? Aí te marcou aquele... Na hora que eu vi você fazendo aquilo ali, você... E outra? E você tá não trabalhando, né, cara? E aí eu falei, cara, é... É uma situação muito ruim isso aí, então... Aquilo me marcou. E o Miguel ficou muito feliz, ele chorou na hora que nós fizemos um vídeo lá, mandamos pra ele, ele ficou muito emocionado e... Pô, disso, eu quero te agradecer muito. Não, e eu lembro daquele moleque, eu peguei no colo, né, velho? Tá um baita, agora você não pega, mas... Pega mais não. E outra coisa que eu queria falar pra você aqui no... O que você falou das disputas... Minha com o Banga, né, velho? Na época era um negócio muito legal, né? Disputa minha com o Banga, nós começamos na mesma época, era eu, Banga... O Eduardo tem a sua idade? Tinha a sua idade? Acho que não, eu acho que um pouquinho mais. É, agora eu não lembro a idade do... É, ele tinha um pouquinho mais. É, pode ser. O Banga era um pouquinho mais. E... Cara, era muito sadia a nossa disputa, né? É. Eu e o Banga. Porque, assim, eu lembro da... Uma disputa nossa que foi muito ferrada, cara. Essa foi muito ferrada mesmo. Foi em 2005. Em 2005. Nós saímos... No mesmo final de semana. Foi derby e super stakes. Esse ano tava assim, eu e o Banga, nós tava batendo de frente, assim, todas. Vocês já corriam aberto? Já era profissional. Já era profissional. Já era profissional. Mas nós tava batendo de frente todas. Aí, bom, super stakes. Que foi ali na barrinha. Na pista pequena da barrinha. Uhum. Super stakes tava eu no absolute, o Banga no rechecks, e o Jango num cavalo... Não lembro o nome. Tapororó. Um cavalinho bom pra arrebentar. Infinito tapororó. Só que o Jango... Não, era outro tapororó. Uhum. Só que o Jango... O Jango não acertava as passadas no cavalo. E o cavalinho é pequenininho, só que... E a pista muito pequena. Fé da mãe do Jango aquele dia. Pau! Não acertam a passada. Eu venho... Pau! Acertei no absolute. Empatei. Em primeiro. O Banga veio... Pau! Acertou. Empatou os três em primeiro. Os três em primeiro. Empatou os três em primeiro. Eu falei... Eu... Eu não vou ficar empatado em primeiro com esses dois. De jeito nenhum. E eu... Já virei pro meu pai. Falei... Pode avisar lá pra esse sargado aí. Que eu vou desempatar com isso. Ali tava um tio fenômeno que o Jango tinha aqui. E o sobrinho empatado comigo. O sobrinho fenômeno também. E aí o Banga virou pra mim e falou assim... Xicré. Do que ele chamava você? Xicré. Xicré? Xicré. Meu tio vai bater... O tio vai... O tio... O tio vai ganhar de nós. Eu falei assim... Vai ganhar bosta nenhuma, Banga. Você larga de ser mole, rapaz. Eu vou dar um couro... Eu vou dar um couro nele, rapaz. Xicré. O cavalinho dele é pequeno. E a pista é pequena. Ele vai ganhar de nós. Falei... Ô Banga, você é muito mole, rapaz. Larga de ser mole. Eu vou ganhar dos seis. Se você ficar desse jeito aí... O seu cavalo é o melhor. Mas se você ficar desse jeito, eu vou ganhar dos seis. Beleza. Eu era o último a entrar. Entrou o Jango. Pau. Repetiu a nota. Mesma nota que tinha feito o empate. A mesma nota. Aí ele olhou pra mim, já branco, branco, branco da corte. Eu avisei pro Seixcré. Eu avisei. Eu avisei. Eu falei... Banga, você é muito mole, rapaz. Ele entrou lá dentro. Deu três spins. Já zerou. Já zerou. Cego. Cego. Deu três spins. Já saiu pra fora. Aí, ó. Eu avisei. Três spins é desclassificação. Zero. Eu avisei. Seixcré, eu avisei. Falei... Cala a boca que eu vou entrar. Entrei. Pau. Marquei quatro pontos acima. Quatro acima. Ganhei. Saiu pra fora. E o Jango, né? Na época, o Jango, o Jango... O Jango não dava bola nem pra mim, nem pro sobrinho, né? Não. E o Jango, antes de entrar, antes de entrar na prova, veio o Jango, amigo, assim que o meu pai, né? Os dois, um grude, né? Mas eu e o Banga, eles não dava... O Jango não dava bola pra nós. Abraçou meu pai, antes de entrar. Oxe, Cré. Bom se você estivesse nesse desempático, nós. Família Diniz contra Família Salgada. Falei, ah, que mentira, rapaz. Tá louco? Tá louco pra dar um cor de mim no sobrinho dele, rapaz? Tá com esse papo furado aí. Aí, fui lá. Fui lá e ganhei. Aí, terminou ele. Aí, ele chegou perto de mim e falou. Oh, ainda bem que você ganhou do teu. Se não, ele ia falar o resto do ano que deu um cor de nós dois. Aí, beleza. Aí, foi pro Derby. Aí, teve o Hedges de Ouro. Que era a Copa Querença na época ainda. E o Derby, no mesmo final de semana. Mesmo final de semana. Aí, o que que fizeram? Colocaram a classificatória do Hedges de Ouro, terço e quarto. Que era duas passadas. Ela somava. Somava a primeira, a segunda passada e a final. Era três passadas. Somava as três passadas pra ver quem ganhava. Não zerava nada. Foi o único ano que eles fizeram desse jeito. Difícil, cara. Imagina. Calo crioulo. Cavalo velho. Velho. Pra somar três passadas. E eu tava naquele blue black do Strass. Naquele carro do Jaimão Jardim. E o meu carro tava voando. Mas voando. E eu mandei o carro pra lá e falei pro meu funcionário. Fiquei rodando esse treino na guia. E eu vou ficar aqui treinando nos Derby. Aí, beleza. E o Banga aqui na Top Tic Melodos. E o Banga lá com o Calo crioulo lá também. Aí, beleza. Aí, fomos pra lá classificando. Eu marquei 224 no primeiro dia. Marquei 223 no segundo dia. Já saí com 10 pontos na frente dos outros. E voltamos pra trás. E o Banga marcou bem também lá. Tipo, 19, 20, alguma coisa. Mas sim. Mas eu marquei muito alto na frente. E viemos pra cá. Chegou aqui. A classificatória do Derby foi na quinta. E a final na sexta. Classificamos pra final aqui no Derby. Chegou na sexta-feira. Eu fui e mandei uma prova. Mandei sete, quatro e meio na final. O Banga veio naquela Top Tic Melodos. Pá, sete, cinco e meio. Ganhou. Ele primeiro e eu segundo. Aí, minha mãe abraçou ele. Ah, o Banga, parabéns, hein? Que prova linda. Agora é amanhã lá, né? Aí, o Banga olhou pra ele. Ah, amanhã. Amanhã não tem jeito não. Amanhã. Amanhã o Gilson vai bater em nós. Aí, beleza. Fomos pegar um avião. Sexta-feira, em São Paulo. É. Pra Porto Alegre. Póquer 100 da TAM. No ano daquele trem, nunca mais. Pegamos eu, ele, Nelson Rodrigues e Lericinho. O Lericinho tem medo de avião. Na hora que nós fomos entrar no avião, cara. Não, não, não. O avião tava com um barulhinho assim em cima naquela caixa. Aí, o Lericinho, Caipira. Nós já tínhamos tomado umas pingas. Aí, o Lericinho virou e falou assim. Ô, companheiro, traz uma chave de venda lá pra nós. Eu perdi mais para a força aqui. Que tava meio ruim. Aí, beleza. E cerveja. Cerveja, cerveja, cerveja. Rafael. Aí, fazendo aquela apresentação, né? De... Ah, de... Cai as máscaras e tal. E nós bebemos, rindo. Contando piada. E um aeromoço bonito, dos olhos verdes. Nós brincamos, já mexendo com a mulher. Aquele rolo. E o Nelsinho... E o Nelsinho já tava dando força no avião, né? Aí, quando é fé, nós viajando. De repente, moço. Pá! Dá uma estrala, as máscaras caíram. Eita, bicho, meu. Do jeito que caíram as máscaras, eu olhei pra cara do bango. O bango é branco. Morrendo. Falei, que morrendo, moço? Já colocaram as máscaras. Eu coloquei a máscara. Do jeito que eu coloquei a máscara, eu com a máscara, sem a máscara. Mesma coisa. Não rodou nada. Eu arranquei aquele trem. Eu olhei pro lado. Tinha uma mulher torcendo os dedos, assim. Eu já levantei galata de brama na mão. Foi, bebe, bebe. Eu lato pra mulher. O Nelson, casado de Katani, né? Japonês. Já começou a fazer uma máscara na mão da mulher. Não, vou fazer uma máscara japonesa. O que que a mulher vai importar? Falei, vai, amor. A mulher tá morrendo, rapaz. Não adianta mais nada, não. E vai que o trem. E o Lercinho, pelo amor de Deus, já começou a oração e o bango. E aí, sortaram aquele carrinho lá no meio. O carrinho desceram de... Não sei quantos mil pé pra... Meu pé em um minuto. Desceu de bico, senhor. Eita, pê. E sortaram o carrinho, bateu lá na frente. Quando eu olhei pro banga... Aí eu... Calma, gente. Não vai acontecer nada. Eu já virei deputado. Bebo, né? No meio do avião. Calma, gente. Não vai acontecer nada. Você não tá com medo? Não. Eu não achei que tava acontecendo nada. Eu achei que tinha sido um... Não tava bebo. Não tava vendo nada. Eu... Calma, não vai acontecer nada. Esse povo tá tudo doido. E eu não percebi que o avião tava descendo, velho. Os comissários, a mulherzinha era o moço e o rapaz abandonou o avião. E o carro não é nada. Esse povo tá tudo doido. Relaxa, tá tudo bem e tal. E o avião... Daqui um pouco... Aí... O cara... O piloto falou assim... Ó, gente. Teve uma despossessorização. E tá tudo bem agora. Nós vamos parar em Curitiba pra trocar a aeronave e tal. Nós estamos demorando um pouco. Estamos a 300 km por hora só agora e tal. Falei, rapaz, o trem foi feio mesmo. Quando eu riei pro lado, tava o banga. Já tinha sortado o cinto de segurança. Com o joelho no chão do avião. Acabou assim. Rezando. E nós... Rapaz, eu nunca ri tanto na minha vida. Eu riei. Eu tô com medo aqui de sentar na situação. Mas eu nunca ri tanto na vida. O Nelsinho fazendo maçalho na mão da mulher. O Lercinho rezando na patrola. E o banga de joelho no chão do avião. E como é que foi a prova? Quem ganhou? Eu ganhei, né? Eu ganhei. Aí você ganhou. Ganhei. É muita história bacana, né, cara? Vocês viveram momentos e... E a perda agora do banga, né? Eduardo Salgado, esse ano foi... A gente tava junto na NCR lá. Que você homenageou ele com a sua camisa. Vai dizer que você veio com ela. Vai dizer que você veio com ela. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A mesma. Cara, que emoção. Eduardo foi um fenômeno e vocês viveram muita coisa juntos. Tinha essa disputa toda. Que legal você ter vindo com essa camisa, cara. Obrigado. Espero que a família Salgado esteja assistindo aí. Receba essa homenagem pra esse cara que foi tão especial pro mundo das rédeas. Esse aqui... Esse aqui era meu amigo mesmo. Eu sei. E quando você ganhou ali... Você ganhou, né? O Porto Futuro do ano passado? Você... Ganhei em 2018. Ah, eu ganhei. Você ganhou. Ganhei. É. E você foi receber a premiação. Eu lembro que você tirou a camisa e tava... Com esse banga aí. A hora que eu falei assim, vou pôr a camisa, Leandro. Ele falou, não, não, não. Vamos pintar uma nova. Não, vou com essa aqui, ué. Obrigado pela homenagem. Acho que em nome da família Salgado, a qual eu tenho muito carinho também. O Leomão foi lendo do meu pai esses dias. Foi. Ele esteve aqui no Brasil esses dias, né? O irmão mais velho. Aliás, o irmão mais novo dele. E aí eu tava indo... Onde que eu tava indo? Ele queria ir lá em casa me ver também. E aí eu não tava... Eu não ia ficar lá e não teve jeito de eu ver ele. Eu queria ver ele, o Zé também. O Zé também foi. Mas não teve... Corre demais, né? Mas agora no final do ano eu vou no Porto Futuro. E aí eu quero ir lá. Vamos ver se eu vou com vocês. Quero ir lá também ver o Fernando brilhar lá. E falar... O Fernando, se estiver assistindo quando vier pro Brasil, pelo amor de Deus. Tem que vir aqui também falar com a gente. E o alemão era um amarelão do caramba, né? E nós falávamos... O alemão, até quando você vai amarelar fazendo prova? O que que virou, né? Olha lá. Aí ele vai falar... Xingamos muito ele, eu e o Banco. Paga de ser mole, moleque. Olha aí. Muita história. Cara, quero te agradecer. Deixa eu te dar o boné do Agro 360, que você não ganhou ainda. Era pra dar no começo. Aí, ó. Aí, ó. Você vai usar, né? Lógico. Aí, ó. Agro 360. Mas quero te agradecer por ter vindo. Pô, você é um cara fantástico. Uma história de vida. Acho que você deu uma lição aí pra muita gente. E eu acho que a sua história merece ser contada assim como nós contamos aqui. Uma história de vitória. Acho que tem que olhar pra trás e ver que tudo que você escreveu, com os erros e acertos, hoje tá aqui. Esse cara que merece o nosso respeito. Obrigado, velho. Obrigado. Eu, Rafa, eu não... É aquilo que eu falei no começo. Eu fui chamado e convidado pra gravar vários podcasts e vários programas de televisão. Pra ter esse tipo de assunto, pra contar a minha história, um pouco da minha vida particular mesmo. Eu fiz isso em 2012, uma vez. Eu acho que foi uma... Fui um pouco precoce. Tava cedo demais. Mas valeu a pena. Não arrependo disso, não. Porque a Valéria... Contei pra Valéria, que é uma grande amiga minha também. Mas foi um pouco cedo demais. Tava muito recente ainda de tudo que tinha acontecido. Ainda não tava na hora. Mas tudo bem. Mas hoje eu me sinto seguro pra falar desses assuntos todos. Que eu sei do... Te agradeço pela confiança. Eu sei do que eu sou capaz hoje. Eu sei da minha vida. Eu sei do meu caráter. Do meu caráter eu sempre soube. Eu sei do que eu sou capaz de... Tenho minhas filhas. Cuido das minhas filhas. Cuido da minha mulher. Cuido da minha família. Cuido de vários funcionários. Cuido de 50 cavalos. 60, né? Que tem os soltos. 60 cavalos. Cuido de muita gente. Ajudo muita gente. Graças a Deus. Que é o que eu gosto de fazer. Eu vim aqui nesse mundo. Não foi pra ser um milionário. Não foi pra ser nada. Eu vim aqui. Hoje eu tenho consciência disso. E eu tô aqui pra isso. Eu falo isso direto pra Leandro. Eu não tenho pretensão nenhuma em ser um milionário. Não tenho pretensão nenhuma em ser muito mais... Claro, eu quero ganhar mais coisas e tudo. Mas em ser um astro, não sei nada. O que eu quero é ajudar as pessoas. Se alguém quiser te conhecer... Instagram? É mais fácil, né? É. Julcinho Underline Diniz. Arroba Julcinho... Vou botar aqui embaixo, aqui na tela, pra o pessoal te seguir aí. Julcinho Underline Diniz. E agora, pra mandar cavalo pra você, tem que ficar na fila, né? Agora, vai ter. Tem que entrar na fila. Tem que entrar na fila. Ou então vai junto e ajuda a montar, né? Graças a Deus, né, Julcinho? Graças a Deus. Muitos bichos de qualidade. Muita gente boa ao seu lado. Isso é maravilhoso. Parabéns, cara. Faltou falar alguma coisa? Não, só isso. E quando você precisar de mim, quando você quiser... Daqui uns dias eu vou descer lá pra Varela, vou lá te fazer uma visita. É, vou lá. Você tá precisando montar um cavalinho, né, filho? Tô, tô precisando. Tá enferrujadinho. Qualquer hora eu vou... Não, eu tenho montado, mas não no seu estilo. Eu preciso lá... Eu vou no seu pai primeiro. Julcinho, eu confio mais no Julcinho. Eu tenho medo de você judiar de mim. Eu tenho medo de você judiar. Eu tenho uma piscina de laço. Tem um brito meu lá também, filho. Dá pra pó. Fala dois anos que eu não laço. Tô com a mão, tô travada. Mas é muito bom, cara. Quero te agradecer. Deixa um grande abraço pro seu pai. O convite tá aberto pro Gilção vir aqui também contar a história dele, que é fascinante. Vamos ver a versão dele agora de estudo aí, né? É. Vamos ver se ele falou mentira aqui. Você vai contar pra gente isso. Obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado. Que delícia. Que delícia de papo. Obrigado de coração mesmo. Valeu. Valeu. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Semana que vem estamos aqui de novo com mais um Agro 360. Qualidade, transparência, confiança, são os atributos que movem a nossa paixão. Vitrine Del Rancho. A plataforma de vendas online que chegou para fortalecer a sustentabilidade da indústria quartista do Brasil. Acesse o site vitrine del rancho.com.br, escolha um dos agentes de venda credenciados e bons negócios. Acesse o site vitrine do Brasil.